Oi, oi meu povo! Meu amor, como você está? Então, hoje a gente vai falar sobre irmãos novamente. Mas dessa vez não vai ser sobre irmãos, as crianças, os nossos filhos. Hoje eu quero falar sobre algo um pouco diferente nessa relação. Sobre irmãos adultos. Sobre família, sobre aquele rancor que não passa, sobre irmãos que deixam de se falar para sempre. Quando eu comecei a estudar, na época, sei lá, 2017, 2018, para escrever um curso sobre irmãos, era uma demanda que muita gente me trazia, que queria mais informação compilada, etc. E aí quando eu comecei a estudar para fazer esse curso para irmãos, eu perguntei nas minhas redes sociais assim, o que você acha que não pode faltar num curso sobre irmãos? O que você deseja saber num curso sobre irmãos? E as respostas, elas me surpreenderam muito. Mas assim, muito mesmo, sabe? Porque as respostas que vieram, elas eram mais voltadas para as relações que as pessoas tinham com os irmãos delas, do que propriamente dito, para a relação com as crianças, sabe? E aí vieram muitas histórias. Vieram histórias de pessoas que não falavam com os irmãos há muito tempo, de pessoas que tinham uma mágoa profunda da família, de pessoas que tinham rompido da família, de pessoas que os irmãos tinham rompido com a família. Assim, foi muita história, sabe? E eu percebi a carga emocional que essa relação carrega para por muito tempo. E que às vezes, a dor que ela traz é tão grande, que parece que nunca vai ter jeito. Assim, que o melhor é você romper e não se aproximar mais nunca dessa relação. O que eu quero falar? Vou chegar aqui e falar, faça as pazes do seu irmão, né? Peça desculpa, dá um abraço, vocês são amigos? Eu não vou falar um negócio desse, né, gente? Há um tempo, eu lembro que viralizou nas redes sociais, uma camiseta com dois irmãos dentro e tinha escrito algo na camiseta, como a camiseta da União, a camiseta do fazer as pazes. Uma coisa dessas. E as pessoas começaram a falar, é isso mesmo, tem que fazer mesmo, o irmão dele tem que ser amigo, tem que fazer as pazes. Tinha que botar os dois para se juntar mesmo, a minha mãe fazia isso. E eu fiquei pensando, como é que você força alguém a perdoar o outro? Será que isso é possível? É possível alguém falar para você, sabe, essa mágoa que você tem de tal pessoa? Pronto, esqueça, a partir de hoje esqueça e deixe passar. Será que você consegue fazer isso? Sim, é só querer? É só dar vontade de apagar uma mágoa? Que ela vai embora? Então, de forma alguma, esse vai ser um papo para te falar, para você fazer as pazes com a sua família, para você fazer as pazes com o seu irmão, com a sua irmã, para vocês voltarem a se dar e bem para sempre. Não é esse o tema. Eu quero que você olhe para essa relação. Porque às vezes, a mágoa está parada lá atrás, de coisas que aconteceram há tanto tempo, e que a gente nunca se permitiu falar sobre o assunto. Que a gente nunca se permitiu conversar sobre o assunto. Que a gente nunca se permitiu trocar sobre o assunto. Eu assisti esses dias uma cena de This Is Us. E quem me acompanha aqui há um tempo já deve ter me ouvido falar. Quem é aluno dos meus cursos sabe que eu amo essa série. This Is Us. This Is Us. E tem uma cena que me marcou no episódio que eu vi recentemente, em que o Randall, que é um cara negro que foi adotado pela família, está conversando com o Kevin. E ele começa a contar coisas que ninguém na família imaginava que aconteciam. E aí chega um momento que o Kevin ouve essas coisas e faz... Acho que a gente teve infâncias diferentes. A gente tem olhares muito diferentes sobre as nossas infâncias. E entre esses dois irmãos, tem uma animosidade. Sabe? Porque o Randall era adotado, e como ele era um menino negro dentro de uma família de pessoas brancas, chamava muita atenção. E todo lugar que ele chegava, alguém fazia algum comentário. E os pais, desconfortáveis, tentavam fazer com que ele não se sentisse assim, sem falar nada pra ele, sem conversar. E essa atenção que ele acabava recebendo, porque seria uma atenção inevitável, visto a diferença, a discrepância dele dentro da família, né? Como assim, ele é filho de vocês? A atenção que ele acabava recebendo, gerou no outro irmão, uma... inveja. Uma raiva. porque nada era conversado na família sobre essa diferença, sobre esse lugar, desse filho que era negro dentro de uma família branca, nada era discutido. E a cada criança tinha interpretação que podia dar a situação. Randall, ele ficava magoado com o irmão, porque o irmão não defendia em situações que ele podia ter defendido, que podia tomar na frente, então, Randall se sentia na família. E o irmão achava que ele era o predileto e que ele tinha vantagens por ser o menino negro na família branca. E aí, eles só conseguiram ter uma conversa sobre isso. Quando ambos tinham, acho que 38, pelo andar sério, 39, 40 anos. E aí, é interessante você pensar em quantas mágoas levam tantos anos pra que a gente consiga sequer olhar pra elas. que a gente consiga dar nome a essas mágoas. Nós somos, nós brasileiros, somos de uma teoria que a família é tudo. Que a família é a base de tudo. Que a família tem que ser respeitada acima de qualquer coisa. É o que a gente ouve, né? E essa crença faz com que a gente sinta muita culpa por não se sentir encaixado, por não se sentir amado, por olhar pro pai e pra mãe e pensar vocês não me enxergam como eu sou ou vocês tratam meu irmão de uma forma tão diferente da forma que me tratam. A gente se sente culpado e culpada por sentir algo além de amor pela família. Só que a família, minha gente, a família é um campo de guerra, de projeção, de transferência, de... de... de medos, de sentimentos não nomeados, sabe? na família, nessa convivência tão intensa, a gente descarrega coisas que a gente não põe do lado de fora. E as chances de você ferir e magoar alguém dentro da sua família são muito grandes. Assim como as chances de você ser ferido e magoado dentro da família são muito grandes. essa romantização da união de duas pessoas que tem uma outra ou algumas outras, ela faz com que a gente não enxergue que em alguns momentos a família tem sido... é nociva, em que em alguns momentos a família é abusiva, em que em alguns momentos a família é violenta. essa coisa sagrada faz com que a gente não nomeie a mágoa, a dor, a frustração, a angústia, a tristeza. Essa coisa sagrada faz com que a gente não possa sentar numa mesa e falar essa atitude sua me fere enormemente porque eu tenho essa e essa e essa expectativa e eu sinto isso e isso e isso quando você me diz isso e é muito dolorido lidar com tudo isso e eu fico magoada porque eu queria tal coisa, sabe assim? Você não pode abrir o seu coração na família, nunca é seguro. Então quando a gente volta pra relação de irmãos, essa coisa sagrada, né? Com aureolas na família, você não pode falar eu não gosto de você, eu não tô gostando de você. Eu detesto você. Aquele momento em que você tá com raiva, em que você pode botar pra fora e falar eu não gostei, você não presta, né? Irmão às vezes fala coisas, aquele momento de você nomear, tem sempre um adulto por perto pra reprimir, pra falar não é isso aí, irmão é amigo, irmão não é assim. E aí o que é que acontece, gente? Você não consegue aprofundar nesse sentimento e aí você fica aqui, você não presta, ninguém me ama nessa família, ninguém gosta de mim, você não aprofunda. Porque o que é que a escuta? O que é que uma escuta ativa faz? A escuta ativa faz você sair daqui do raso desse sentimento em que você tem explicações muito lineares, muito lógicas, muito simples pra esse problema e a escuta ativa faz eu sair se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, enxergando camadas e camadas e camadas e camadas da situação. Mas dentro das nossas famílias, a gente nunca pôde sair da camada da raiva. A gente só podia sentir uma coisa que era amor, daí a gente tava sentindo raiva, essa raiva era reprimida e virava uma raiva interna, uma raiva que eu não posso dizer, uma raiva que eu não posso nomear, uma raiva que eu não posso assumir. Talvez um pouco de culpa, mas a gente ficava aqui, na superfície. E aí raramente, quase ninguém dentro da nossa geração foi ajudado a eu odeio ela, ela faz isso, aquele sentimento infantil que é muito é isso por isso e acabou muito de uma cor só. E raramente a gente teve essa pessoa pra falar e o que é que você queria, meu amor? E o que é que você esperava? Como é que tá doendo? Nossa, eu percebo que isso que ele fez frustra essa expectativa sua, né? Nossa, eu acho que você diante de tudo que tá acontecendo, você tá com essa e essa impressão, faz sentido pra você, filho? Ou me ajuda a entender o que aconteceu entre você e seu irmão? Nessa relação entre irmãos, não se dá esse espaço. a gente não dá o espaço de de abrir possibilidades pro que tá acontecendo. Nessa relação dessa família que é sagrada, que é perfeita, que não pode ter outros tons, que não pode ter outros sons, a gente vai lá e fala não, é amor. Tem que ser amor. E você fala, mas eu não quero saber, ame o seu irmão, vamos botar aqui a camisa de fazer as pazes. e aí os sentimentos, eles vão virando, vão ganhando camadinhas de ressentimento, sabe? Eles vão ganhando camadinhas de mágoa, eles vão ganhando camadinhas de desamor. E aí de repente, não mais que de repente, porque você vai construindo, construindo, chega uma hora que você fala assim, mas por que eu ainda tenho essa pessoa na minha vida? Ah, quer saber? Não vou falar só lá com você. Não vou saber? Não tenho que conversar com você. Não sou obrigada a torar isso não. Não sou obrigada a manter essa relação aqui. Acabou. Não quero saber da sua vida. E acabou. E aí você corta. E não é que a tua dor está errada. Não é que a tua dor está equivocada. É que a tua dor normalmente nunca foi olhada. É que nessa relação, nem você nem o outro pode ser humano. Sabe seres humanos que se estranham, que sentem raiva do outro, que ficam decepcionados, que ficam frustrados, que tudo. Então, a gente nunca pode ter isso na relação de irmãos. Assim, a gente tem uma ilusão de que as relações, elas são uma linhazinha reta, elas são lineares, assim, elas são nossa, uma coisa só. Então você casa e você acha que você vai ver a gente vai se dar bem para sempre. E aí qualquer crise é sinal de que a gente não nasceu um para o outro. Era para estar tudo dando certo. Então eu vou fingir que eu não estou vendo porque nós nascemos para isso. Nós não aceitamos, não aprendemos a aceitar na nossa socialização, na forma que a sociedade funciona, de que as relações elas fazem assim. Elas sobem, elas descem, elas têm crises, elas têm momentos maravilhosos, elas têm momentos de distanciamento. A gente não aprendeu nas relações, na forma de se relacionar, que nós não somos os mesmos. hoje, amanhã, depois, que cada dia, cada fase, cada momento da vida a gente vai mudar. Então às vezes, irmãos adultos guardam uma mágoa tão profunda das crianças que foram, do que vivenciaram na infância, que nunca se deram a oportunidade de conversar para atualizar essa relação. Sabe? Para saber, será que a pessoa que eu sou hoje e a pessoa que você é hoje, será que essas pessoas conseguem se relacionar com o respeito? Será que a gente consegue se dar bem? Sendo você quem você é, sendo eu que eu sou hoje? Será que a gente ainda ainda tem o padrão de funcionamento lá de quando a gente era criança? E agora que a gente é adulto, será que a gente já consegue enxergar esse padrão e decidir como lidar com ele? Será que vale a pena talvez a gente lidar com essa relação de um outro jeito? E aqui eu não estou falando que você deve fazer isso. Você tem todo o direito de falar, nunca mais vou falar com essa pessoa. O que eu estou falando é que, mesmo que você nunca mais fale com essa pessoa, será que não seria legal pela primeira vez na tua vida, talvez, a não ser que você já tenha feito muita terapia, você chegar para essa criancinha que está aqui dentro de você e que tem essa mágoa do irmão e deixar que ela fale para que finalmente você consiga sair da raiva do ou ele era um imbecil, ele era um idiota, ele me tratava mal, a minha mãe preferia a ele, e ir um pouquinho mais fundo? O que será que pode acontecer dentro de você se você olhar para essa relação e enxergar o que você realmente sentia naquela época e que você nunca pôde nomear? Porque assim, gente, o nosso vocabulário para rotular o comportamento do outro ele é muito maior, ele é muito mais extenso do que o nosso vocabulário para enxergar o que está vivo dentro de nós, sabe? Então assim, você fala isso nos livros, nos vídeos, em aulas e tal, mas é que é importante, assim, em regra, você tem um vocabulário muito mais extenso para falar assim, o que você está assistindo esse vídeo? Ah, está legal, está chato, está interessante, está instigante. agora se eu pergunto como você está se sentindo diante desse vídeo? Não vale bem, nem mal, triste, nem feliz, nem normal. A gente leva um tempo, sabe? Ah, eu estou, ah, que a gente sabe usar bem, mal, triste, feliz, normal. Tem uma gama gigantesca de possibilidades do que a gente sente, mas a gente não sabe dizer o nome do que a gente sente, a gente não sabe enxergar o nome do que a gente sente, a gente não, esse olhar está sempre voltado para lá, ele nunca está voltado para cá, então eu não sei, fica tudo meio turvo quando eu olho para dentro de mim. E aí nessa relação de irmãos, que é uma relação tão intensa, que é uma relação que tem um amor ambíguo e é muito natural, sabe? Tem uma relação de ambiguidade, de eu amo e eu detesto, eu quero e eu não quero, é legal e é insuportável, não tem uma relação que ela seja uma coisa só, sobretudo uma relação de tanta intensidade como uma relação de irmãos, sabe? Que por muitos anos você não pode escolher se você vai olhar ou não vai olhar para a cara dessa pessoa, mas um lado dessa relação, ele fica escondido e a gente fica só ali, ah, mas é por causa dele, é porque ele é insuportável, é porque ele é chato, é porque ele, 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 eu lembro que um dia eu escrevi nas redes sociais de uma situação que acontecia a mim, muito comigo lá quando a gente era criança, né? Eu uso esse exemplo, mas ele já está bem resolvido dentro de mim, mas eu dou risada, porque toda vez que eu falo, a minha irmã faz assim, ela diz, mas pelo amor de Deus, vai tratar isso na terapia, que eu não aguento mais contar essa história, porque era assim, a minha mãe, a minha irmã, ela era muito menor que eu, hoje ela é mais alta que eu, mas ela era muito menor que eu, ela é caçula, e ela era bem magrinha, e eu sempre fui uma menina grande, não era gorda, mas era uma menina grande, sabe? Grandona assim, alta, as pessoas falavam que eu ia ter 1,90m, enfim, ela tinha a mania de me provocar, de pirraçar, de ficar, sabe? Pirraçando, fazendo de tudo, e eu segurava para não bater, no fundo eu tinha pena de bater nela, porque eu achava que ela era muito pequena, muito frágil, eu tinha medo de bater nela, minha mãe, nossa, se eu levantasse a mão, na hora que eu perdia o passeio, eu falava, agora você vai receber, a minha mãe brotava do chão, gente, parecia um pastor de mágica, mas surgia assim, buf, botava a minha irmã atrás das pernas, e falava, você não está vendo que a sua irmã não aguenta um tapa-celva, sua irmã desmonta, enquanto ela fazia isso, a minha irmã estava assim, atrás das pernas, da minha mãe, cara, aquilo me dava uma raiva, uma indignação, sabe? Uma sensação de injustiça tão grande, e aí um dia eu contei sobre isso nas redes sociais, e aí uma pessoa comentou, isso acontecia comigo também, e eu não falo com meu irmão até hoje, e aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, em minha história foi algo que depois, a nossa relação compensou, sabe? com o crescimento, com a semelhança do que a gente estava vivendo, com, eu só tenho você, você só tem a mim, em algumas situações, quando a gente atravessou o divórcio, acho que o divórcio dos meus pais, uniu a gente muito, porque ficou muito a sensação de que eu só tenho você, você só tem a mim, assim, a gente tem a certeza, nós duas, mas o fato é que aquela sensação de injustiça, na interferência que os meus pais davam para as nossas brigas, ela foi suprimida, ela foi meio que reparada com a nossa relação depois, sabe? na adolescência, adolescência para a idade adulta, e hoje nós somos muitíssimo amigas, e aí eu fiquei pensando em como, às vezes, não acontecem coisas que reparam as feridas da relação, e aí vira uma ferida tão grande, que o distanciamento parece inevitável, essa semana eu recebi a mensagem de uma pessoa, que ela falou que a irmã, e ela não se falava, a irmã saiu de casa, há muito tempo, e que elas receberam a notícia que a irmã tinha morrido há dois dias, sem se falarem, né? E eu fiquei pensando nessa dor, como dói a gente, no fundo, achar que, não só o querer, mas achar que tinha que ter uma relação com a pessoa, e a gente não conseguiria ter essa relação, no caso dos irmãos, os pais podem atrapalhar demais, então nesse caso em que uma irmã sai de casa, porque quer viver a vida, e aí a outra irmã não sai, quanto uma acaba tomando as dores do pai, dos pais, a outra acaba falando, cara, você não enxerga quem eles são, você não percebe, você agora é igual a eles, sabe? Quantas possibilidades existem, dentro dessa relação, que é tão intensa, sabe? Dentro dessa relação que é tão complexa, e eu acho que o meu cuidado, com a relação dos meus filhos, a minha intenção ao falar de irmãos, é que a gente consiga, finalmente, enxergar que é uma relação, onde cabem mais coisas que o amor, enxergar a complexidade dessa relação, que a gente consiga, finalmente, dar voz a essas dores, Jung dizia que o que a gente não conhece, nos domina, não é o que a gente não nomeia, nos domina, o que a gente não reconhece, nos domina, e esse lado, dessa ambiguidade, dessa relação, esse lado que é insuportável, você é insuportável, não gosta de estar perto de você, que esse lado ele consiga ter voz, para que ele não cubra o outro, que essa relação, ela possa ter mais cores dentro dela, para que não chegue o momento em que tudo vira um bolo só, e um bolo de dor só, sabe, a gente precisa humanizar a relação de irmãos, e a gente precisa também, fazer as pazes, com as nossas possibilidades, talvez você nunca volte a falar com o seu irmão, com a sua irmã, talvez vocês nunca sejam amigos, talvez a personalidade de vocês, seja tão diferente, vocês nunca consigam ser amigos, talvez cada um, teve experiências tão diferentes, com esses pais, que nunca são iguais, a gente não tem o mesmo pai, a mesma mãe, que os nossos irmãos, não temos, isso é ilusão, o pai e a mãe que você tem, não é o mesmo pai e a mãe, que seu irmão teve, o pai e a mãe que eu sou para um filho, querendo ou não, não é igual o pai e a mãe que eu sou para o outro, eu fico buscando ajustar, eu fico buscando oferecer para eles o que cada um precisa, até porque se eu for a mesma pessoa para os dois, eu posso estar em falta com um ou com os dois, não vou falar mais disso, desse senso de justiça em outro vídeo, mas fato é que, talvez, seja isso aí mesmo, talvez vocês fiquem sem se falar para sempre, mas que mesmo que isso aconteça, mesmo que vocês não estejam dispostos, a fazer uma ligação sem julgamento, e falar, me diz como foi a sua infância, narra a tua infância para mim, me conta o que é que você viveu, me conta quem era a tua mãe e o teu pai, depois eu falo quem era a minha mãe e o meu pai para mim, talvez vocês, mesmo que vocês nunca consigam, enxergar, que você não precisa defender a mãe que você teve, porque a mãe que ele teve é outra pessoa, talvez vocês nunca consigam ter esse passo, mas que você consiga nomear dentro de você, o que dói, e enxergar que não, essa não é relação só de amor, que não, você não é ruim porque você se afastou, que não, você não é ingrato ou ingrata porque você se afastou, que você tem esse direito, que essa relação é complexa, e qualquer resposta simples que dêem a respeito dessa relação, vai ser rasa e incompleta. Enfim, me pediram para falar sobre isso, cá estou conversando, espero que traga alguma reflexão, se você acha que tem alguém que precisa ver esse vídeo, envia para essa pessoa, cara, compartilha, bota aí nos seus stories, posta nas suas redes sociais, sabe? Faz aí, espalha, na estrada de minha mãe de empatia, a gente espalha, tá bom? Seja o canal, ativa o sininho, beijo.